Eu vou direto ao ponto porque eu não quero perder nem um segundo de papo com este talentosíssimo ator, cantor, compositor, humorista da nossa TV brasileira. Reverenciado até pelo Chico Anísio, que me falou dele uma vez, que era fã dele. Ele faz parte do elenco do programa Praça Nossa, lá com o meu primo do coração, há mais de 20 anos. E agita com as peripécias de João Plenário. Eu estou recebendo Saulo Laranjeira. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Obrigado, querido. A grande alegria estar aqui com você. Minha, não me tire essa alegria, Saulo. O que a gente queria tanto você aqui, você não faz ideia. Que agora você está com tudo. Alegria mútua. Obrigado, querido. Saulo, o deputado mais cativante da televisão brasileira, o João Plenário, se tornou a sua marca registrada. E hoje não tem nada que se iguale a ele na confusão que nós vivemos no nosso cotidiano. Em tempos dessas catástrofes políticas que nós estamos vivendo, o João Plenário conseguiu mais munição para as suas performances ou não? Olha, Rony, infelizmente essas munições já vêm de tanto tempo. Desde a época do Anões do Orçamento, depois Mensalão, esses momentos escuros da nossa política brasileira e tal. Essas munições acontecem sempre, infelizmente elas vêm acontecendo e tal. Agora, evidentemente, estamos, infelizmente, no ápice de acontecimentos trágicos, questionáveis, que fragilizam a sociedade brasileira, que fragilizam todos nós e tal. Realmente, sem dúvida alguma, o momento agora é muito propício para o João Plenário deitar e rolar, como você disse. Não tenha dúvida, porque a política, como o futebol, está na pauta do dia de todos nós brasileiros, está hoje mais do que nunca, porque a consciência do nosso povo está cada vez mais... Nós é um plenário lá. ...mais evidenciada e tal. Então, isso é muito bom, que a gente coloque em pauta as discussões sobre os bastidores, enfim, da política brasileira. Isto, na verdade, você não precisa dizer, nomear ninguém, mas houve alguém, naquela época, Salvo, que possa ter servido de inspiração para o João Plenário? Não, um especificamente não. Realmente foi fruto de observações desses políticos carismáticos, histriônicos, engraçadíssimos, populistas e tal, que existem em várias regiões do Brasil e tal. Eu costumo dizer que o João Plenário é meio camaleônico, aonde ele vai, rapaz, eu estou no sul, eu vou vir do sul, estou no nordeste, ele se prontifica a exercer aquela função de trazer à tona a cultura do lugar e tudo mais. Então, é uma mistura, Rony, na verdade, é uma mistura dessas figuras todas, que são as referências políticas que nós temos no Brasil e tal. Entre eles, quando se fala histriônico, fica parecendo um sentido só pejorativo, não. Existe o histriônico por natureza, por espontaneidade e tudo mais, e existe aquele histriônico por malandragem, que é onde o João Plenário bebe na fonte e mergulha com muita facilidade. Olha, eu não tenho muita oportunidade de assistir às telenovelas, porque eu estou aqui trabalhando no horário, né? Não dá para ver. Mas o que você interpretou de maneira absolutamente impecável, o seu personagem, lá no Velho Chico, foi uma coisa sensacional. E eu acho que foi o primeiro personagem que você fez em telenovela, né, Rony? O primeiro personagem. Mas impecável, impecável. O prefeito Raimundo. Isso. Eu fiquei muito honrado com o convite, uma novela muito importante para o momento atual e tal. E eu que sou um gestor cultural, um ambientalista, de certa forma, tem o meu programa lá em Minas, onde eu divulgo muito a cultura popular, as questões ecológicas e tal. E veio acalhar com o meu trabalho, minha trajetória artística e tal. E foi um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande. Foi muito bem recebido pelos diretores da Globo. Uma novela feita por um... Escrita por um grande dramaturgo, que é o nosso Benedito Rui Barbosa. Meu queridíssimo amigo. E dirigido pelo Luiz Fernando, que é um gênio também. E grandes atores e tal. O convívio foi muito bonito, muito verdadeiro. Infelizmente teve aquela tragédia no final da novela. Mas no decorrer dela foi tudo muito lindo, tudo maravilhoso. E levou as pessoas, levou o público a refletir sobre essas questões ambientais tão sérias que acontecem hoje no Brasil. Principalmente o nosso querido velho Chico, que é o Rio São Francisco, que precisa tanto ser bem cuidado e tal. Para que possa manter muitas vidas em volta deles, que são os ribeirinhos que precisam tanto, tanto, tanto do Rio São Francisco. Então foi uma grande alegria, uma grande experiência. E que depois rendeu mais uma participação minha numa minissérie chamada Filhos da Pátria. Que está agora já sendo chamada. Já está tendo as chamadas dela agora e tal. Vai se estrear agora em setembro. Acho que a semana que vem é uma coisa assim. Que é um trabalho maravilhoso do Bruno Mazeu. Ele é o redator final. E tem outros redatores junto com ele e tal. Uma minissérie de época super engraçada, muito bem feita e tal. E mostra um pouco de como começou esse Brasil corrupto, de como começou esse DNA das pessoas e tal. E eu ali participando daquilo ali com grandes atores, Alexandre Nero, Fernanda Torres e tal. Você vê, foi a tua primeira experiência em telenovela. E que, pelo que eu estou vendo, ela vai ter uma sequência. Você tem que se preparar para isso. É exaustivo esse tipo de trabalho. Você sabe que é. Agora, uma coisa que eu sei e que tenho profunda admiração pelo seu trabalho. Que você é muito laborioso no resgate e na preservação das tradições do sertão. Por que essa sua predireção? Eu sei que nós que trabalhando em comunicação temos esse comprometimento com a cultura nacional e, claro, com o social. Mas pouca gente que está aqui no Sudeste, como é o seu caso, tem essa disposição. Olha, Rony, eu nasci no Vale do Jequitonha. Uma região muito pobre, mas muito rica em cultura. Uma vegetação extraordinária e tal. E é uma benção você ter um encantamento com o seu trabalho, a identificação com aquilo que você faz, ser feliz com aquilo que você faz e você transmitir isso tão bem. Desde a época da Jovem Guarda, aquela verdade que você tinha como cantor e tal, e agora como comunicador e excelente cantor que você é. Amigo não vale. Amigo não vale. Não, senhor, vale sim. Vale sim. Eu admiro muito o seu trabalho e tal. Então, para nós que temos essa satisfação, essa benção de Deus de fazer aquilo que gosta, termina sendo muito importante. E essa coisa, essa minha ligação com a cultura popular mesmo, veio muito de maneira muito espontânea e natural na minha infância. E daí eu mergulhei. Mergulhei, fiz vários, criei vários personagens rurais mesmo, aqueles personagens bem autênticos e tal. E muito no universo roseano do Guimarães Rosa, que conheço muito bem e tal. Então foram personagens que hoje se tornam referências importantes para mim, que são filósofos populares. Aquela sabência popular, aquela inteligência que encanta todos nós. E isso começou... E tão bem descrita pelo Guimarães Rosa. Nossa, com mínimos detalhes, minuciosamente. E foi por causa... Com riqueza. Exatamente. E foi por causa do sertão que o seu caminho se cruzou com o do Lima do Arte? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, 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 na verdade, eu comecei a ser conhecido no Brasil por intermédio do programa Som Brasil da Globo. Me lembro, me lembro, foi. E quem começou foi o Rolando Boldrin, que é meu grande amigo, meu grande compadre, que é o reverencio a todo momento. E o nosso querido Lima do Arte. E daí, com esse meu convívio bastante no Som Brasil, o Lima me convidou para fazer um projeto encantador, chamado Sertão Sertão, braseado na obra Grande Sertão Veredas do Guimarães. É um recital. Eu, ele e o papete de Smoking, apresentando todo o livro, toda a história, toda a saga do livro Grande Sertão Veredas. Mas é grande. É grande. Mas nós fizemos um recital lindo, com um trabalho minucioso, em síntese da coisa e tal. Ficamos uma temporada imensa aqui em São Paulo. Viajamos pelo Brasil, fomos para a embaixada em Washington, fazer um espetáculo desse recital lá, dos brasileiros e tal. Foi uma experiência muito grande. O Lima é um conhecedor profundo, não só do Guimarães Rosa, mas da cultura popular. E eu defendo muito a cultura popular, porque um povo que não tem a sua identidade cultural, Rony, ele fica fragilizado. Claro. E olha, é tão rica a nossa cultura popular. Exatamente. Desde o cordel, até a música. Enfim, aliás, a sua carreira começou com música. Comecei cantando, comecei com música. Depois, teatro e comédia e tal. Teatro e comédia. E meu programa, que eu preciso falar, que é o programa Arrumação, que existe lá na Rede Minas, lá na TV Cultura de Belo Horizonte. Está completando esse ano 30 anos. Um projeto lindo, muito similar ao Senhor Brasil, do Rolando Boldrin. Eu sou também contador de causas e tal, gosto muito disso. E esse programa é hoje uma vitrine importante para esses artistas que têm qualidade, que têm potencial e que não deixam uma música popular brasileira tão rica morrer. Exatamente. Porque, infelizmente, nós passamos, estamos ainda passando por um período escuro para a música popular brasileira. Você está sendo muito otimista. É. Escuro só. Isso é uma tragédia. Uma tragédia. Olha. Estamos pancando a música popular brasileira. Isso está pedrejando. Isso é o fim do mundo. É uma injustiça. Eu também acho um absurdo. Obrigado, Zé. Então, uma arrumação é esse oásis. É um salvaguarda da cultura brasileira, da música popular brasileira. Eu fico muito feliz de estar há 30 anos comandando esse nosso projeto lá em Minas. Por que você não começa? Revum, Messier? Olha, eu sou mineiro, adoro um feijãozinho tropeiro, um arrozinho com pequi. Ah, pequi não, pequi. Vamos direto ao assunto, né? Uma galinha com quiabo, mas eu adoro. Ai, como é bom. Adoro bacalhau. Adoro. Como é bom galinha com quiabo. É uma das minhas comidas preferidas, viu, Rony? Bacalhau ou? Bacalhau. O franguinho do quiabo. Bacalhau, bacalhau. Ah, gosto também muito. Hum, agora, você está com um espetáculo que deve ir até novembro, se Deus quiser. Olha, o deputado João Plenário está agora fazendo um texto no Teatro Fernando Torres, que é um teatro novo, bacana, que fica lá no Tatuapé. No Tatuapé, é próximo ao metrô. Isso, facílimo de chegar. Então, ó, na Rua Padre Estevam Pernet, número 588, no Tatuapé, lá está o Teatro Fernando Torres, aqui em São Paulo. Eu acho que não existe desculpa para você não estar junto com o Saulo e, claro, com o deputado, com o João Plenário, porque nunca, nunca isso esteve tão up to date como agora. Todas as sextas-feiras, às nove e meia da noite, sábados, às nove horas da noite e domingos, às sete da noite. Vou repetir. Rua Padre João, Padre Estevam Pernet, 588, no Tatuapé. Lá está o Teatro Fernando Torres, um teatro maravilhoso, você vai adorar, pertinho do metrô. Sexta, 21h30, sábados, 21h e domingos, às 19h. Não pode perder. É um espetáculo que se chama Se Meu Gabinete Falasse. É uma trama muito interessante e tal, com muitas surpresas e tal. Ah, tem um texto? Tem um texto, é toda uma trama, não é um solo do João Plenário. Pensei que fosse. Não tem nada a ver com o stand-up, não, não, não. É uma trama, todos os assessores deles tentam enganar ele e tal. Tem surpresas deliciosas e é pra rir bastante. Realmente é um espetáculo que há muito tempo eu venho planejando e deu muito certo. Eu fiz esse espetáculo, eu criei essa peça junto com a Magalhães Júnior, com a redatora da Praça É Nossa, meu querido Maga. E o resultado foi muito bonito quando a gente apresentou o ano passado o Euro Horizonte, fizemos o lançamento e agora temos aqui em São Paulo pra atender essa clientela que gosta da boa comédia, é uma comédia inteligente, pra gargalhar. Maga também é amigo meu. Ótimo. Cara, que hoje não tem redator de humor mais, é muito raro. E sobram esses... Porque é tão difícil fazer hoje, é tudo tão chato. Você não pode falar nada, não pode... Tudo é ecologicamente errado, tudo é politicamente errado. Eu não sei como esses caras conseguem nos fazer aí dessa maneira. Querido, muito sucesso pra você. Obrigado, Rony. Muito obrigado por ter vindo. Uma alegria. Se você não for ver o Saulo, não falo mais com você. Pronto, tá bom. Tá resolvido. Obrigado, querido. Obrigado, querido Zé. Tá muito bom isso aqui, Zé. Muito bom. Olha, depois faz um sortidinho pra mim e sobremesa. Eu vou matar tudo isso. Tudo bem. Saúde, saúde, Saulo. Olha... Eu vou matar tudo isso. Eu vou matar tudo isso.